A ocupação de calçadas e praças por moradores de rua foi tema de uma reunião do Conselho de Segurança Pública do Hipercentro de BH. Eles estão por toda a capital. Ao todo, existem cerca de 2 mil moradores de rua em Belo Horizonte, quase metade espalhada pela região centro-sul. Foi o que apontou uma pesquisa feita pela UFMG. Quem convive com a situação bem na porta de casa ou do comércio reclama, principalmente da sujeira deixada por eles. Eles fazem as necessidades fisiológicas de frente à loja, causa mau cheiro. Não só a questão da sujeira, é questão de segurança pra gente, que muitos desses moradores acabam roubando, entrando na loja, saqueando a loja. Eu não posso passear, porque eles têm o direito de ficar dia e noite consumindo droga, fazendo sexo explícito ali, e nós nada. A minha vontade é que eu largue a minha casa e vou morar na rua, porque aí eu não vou pagar mais imposto. Uma lei municipal proíbe que sejam recolhidos pertences básicos para a sobrevivência de pessoas nessa situação. Pra muita gente, isso acaba beneficiando criminosos e usuários de drogas que também moram nas ruas. O problema foi discutido em uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, que atende os bairros de Lourdes, Santo Agostinho, Barro Preto e parte do centro. O encontro contou com representantes de vários setores da sociedade. A polícia, ela não tem como combater isso, porque na verdade, estar na rua não é um crime. A própria legislação protege. Não faz sentido o empresário ocupar um imóvel, pagar os seus impostos e daí a pouco um grupo muito pequeno incomodar, trazendo um transtorno para todos. Pra tentar melhorar a situação, a Prefeitura anunciou um trabalho mais efetivo de fiscalização que vai contar com o apoio da polícia. A ação deve começar já na próxima semana, mas tudo dentro do que as leis atuais permitem. Nós estamos, até o dia 6 de maio, finalizando um plano de ação mais específico para essa região da área central. Estamos atentos e vamos fazer essa abordagem de forma mais rigorosa com esse plano de ação que a gente está finalizando. Nós pagamos IPVA, pagamos IPTU, pagamos todos os impostos e nós não temos os mesmos direitos que eles têm. Então, eu acho que isso tem que ser modificado. Obrigado. Obrigado.